Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só que linda! Essa semana me fizeram uma pergunta Vem algumas pessoas comprar algumas rosas aqui Que eu vendi quase todas essas daqui, ó Só tem 40 rosas aqui Então, me fizeram uma pergunta Por que Paulo, você corta e faz enxertos como esses aqui? Por exemplo, você tem aqui 40 rosas, tudo dessa mesma cor Eu posso modificar ela e botar uma tripla dobrada Olha só que rosa maravilhosa, que rosa linda, gente Posso tornar essa planta aqui linda Em uma tripla, em uma vermelha dobrada Em uma branca dobrada, em uma rosa dobrada Na cor rosa Consigo botar ela tranquilamente desse mesmo jeito Como alguns enxertos que eu tenho aqui De negras Esse aqui não deu certo Ele acabou dando errado, eu tirei Mas esse deu aqui Sempre acontece isso Aquele não deu, esse aqui deu Mas por enquanto, que um não dá e outro dá Outros demais, olha só quantos Mostrando uma coisa aqui a vocês também, gente Tá vendo essa mancha cinza aqui? Amarela? Isso é solvo, quentura Tira do sol pra tua planta não ficar doente e não morrer Tá? Você é queimadura do sol Então, vou mostrar as outras enxertas ali Como estão magníficos e lindos Vamos lá? Aqui, gente Aqui é uma enxerta de vermelha dobrada Esses aqui, olha só Vários enxertos Demais Aqui tem negra E outros mais, viu gente Estão lindos demais Todas com botões Todos com botões Muito bonito Então, olha só Tudo com botões Amarela 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 Tem um válido Eu acho que umas sete plantas aqui amarelas Dobradas Vamos ali Aqui, gente Eu tenho vários enxertos Esse aqui é um Que ela é multipétulas Ela é muito bonita Dobrada Então, se eu posso deixar Uma rosa Simples Nenhuma Dobrada Assim Ou posso deixar A sua rosa Perfeita Com essa Da Aqui, gente Olha só Que linda Que flor magnífico Linda demais Tripla Linda Muito bonita Então Olha só Com os botões Tem esse enxerto aqui Olha a outra amarela Que está vindo aqui Então, gente Muito bonitas Então, vamos ali Fazer enxertos E ensinar vocês Como é que a gente faz Enxerto De uma Simples Para outra Olha só As gigantes Que lindas Somalense Arábico Outra somalense Aqui Então, vamos lá Vou mostrar a vocês Olha, gente Essa daqui Ela é branca Dobrada Linda 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 Então, vamos aqui Fazer dois enxertos Aqui Alguns enxertos Com ela Para você ver Como é que a gente Faz os enxertos Tá bom? Vamos deixar essas plantas Magníficas Vamos lá Eu só apoio aqui O celular Para ficar Apoiado Conseguir Apoio Daqui Deixa eu só ajeitar Tudo ao vivo É assim mesmo Quando a gente Acontece Alguns imprevistos Pronto Vamos Agora Para a gente Fazer Enxerto Lembrando Canela Cola Estilete Papel higiênico Papel toalha Falta o álcool Vou pegar rapidinho E também O álcool Vamos agora Cuidar Dessas plantas O álcool Júlio É para desinfetar O estilete Desinfetar o estilete Para a gente fazer Os cortes Vou usar aqui Para vocês Verem Canela E a cola Gente Tá bom? Essa daqui É que vai Dar Os enxertos Parece simples Essas simples É que são rosas Então vamos Ver aqui E fazer Essa Pola Pronto Já foi Vamos fazer Com cola A gente Quer Marrar Para vocês Verem Aqui Olha só Enxugou Passou a cola Espalhou Tá ok Do outro lado A mesma coisa Pronto Gente Está cicatrizado O ferimento Quando a gente Chugar aqui Pode botar Na chuva Que boa Agora vamos Cuidar Vamos tirar Essa Solinha Esse Que vai Dar Os nossos Enxertos Pronto Vamos lá Aqui São todas Sim Olha só Como está Então Vamos lá Começar Essa Folda Cortar Todos Esses Galhos Todos Esses Galhos Isso E vamos Fazer Os enxertos Aqui E aqui Dois Enxertos São pequenos Não dá nem Para aproveitar Esse Pega Papel Enxuga Os locais Dois Dois Fundimentos É Isso Depois A gente Fazer Um levantamento De caldex Nessa Era Aqui Nesse Aqui Eu vou Botar Canela Nesse Aqui A gente Vamos Fazer O que Enxer Olha Só Vou mostrar A vocês Como A gente Faz Enxer Isso Aqui Pronto Aqui Gente É Os enxertos Cada Cantinho Desse Aqui É Uma Gema Cuidado Para não Botar De cabeça Para baixo Sempre Ver Como Cortou E bota Aqui Tá Bom Você Vai Tirar Um Pedacinho Aqui Mais Aqui Você Vai Fazer Como Gente Pegar Se Enxerto Botar Aqui Muito Simples 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 Mesmo Um Amigo Perguntou Semana Porque Eu Deixo Espaço E Ele Não Estava Conseguindo Fazer O Enxerto Dei Que Não Estava Tendo Sucesso Com Enxerto E Todos Fica Com Espacinho Gente Porque Esse Espaço Para Poder Ela Desenvolver Mais E Ter Mais Flexibilidade Com Suas Com A Paredes Do Enxerto Segurou Botou A Cola Segura Bem Com De Um Pau Aqui Você Vai A Cola Fixar No Enxerto Lembrando A Cola Que Usa Essa Da Que Viu Tec Bond Olha Só Como Tá Tá Bom Ficando Cuidado No No Pelo Gente Que Essa Cola Essa Cola Meia Checar de Rápida Fechou Aqui Pronto Você Vai Passa Um Pou Que Nessa Parte De Cima Da Onde For O Corte Não Pode Ficar Aberto Gente Se Não Entra Bactéria Acaba Matando A Sua Planta Vamos Lá Como Demorou Um Pouquinho Vou Fazer Um Corte Aqui Só Para Abrir Espaço Pronto Pegou Outro Olha Só Sempre Eu Boto Com Duas Gemas Duas Gemas Pronto Você Vai Pegar Esse Cantinho Que Tem Aqui Gente Você Bota Em Cima Do Outro Eu Estou Em Cima E O Corte Sempre Preciso Não Pode Ficar Torto De Maneira Nenhuma Para Poder Ficar Certo Com Outro Não Pode Ficar Torto Corte De Jeito Nenhum Tem Que Ser Bem Certinho Para Poder Assentar Em Cima Do Outro Corte Olha Só Ficou Um Por Pou Nada Desse Segura Uma Um Pou Isso Acontece Só Não Pode Deixar Entrar Cola Parte Baixo Então Cola Tem Que Tirar Cortar De Novo E Fazer Todo O Mesmo Procedimento Segurou Passa Segurou Na Outra Parte É Isso Para Não Entrar Bactérias Nada Então 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 Deixar Para Isso Vamos Botar Outra Planta Uma Dobrada É Simples É Isso Vamos Fazer Agora Desse Aqui Esses Galhos Debaixo Você Bote Cortar Não Chegou A Canela Por Que A tendência A crescer Para Cima Sempre Para Cima Você Deixe Um Galinho Desse Aqui Como Esse Galinho Estava Aqui Olha Só Ele Não Vai Desenvolver Para Cá Vai Demorar Muito 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 Então Você Vai Corta Ele Então Vamos Lá Próxim Checo Cortou Não Presta Não Vai Servir Muito Pequeno Tirou Um Pedacinho De Papel Higênico Enxugou Em Cima Ok Tem Um Granazol Aqui Sacaninho Todo Grosso Vamos Pegar Aqui Esse E Esse Olha Só Dois Enxertos Você Pega Mais Um Corta E Vamos Lá Botar Esses Enxertos Para Frente Botou Pressiona Segura Vamos Espalhar Aqui É Muito Simples É Fácil Você Faz Tranquilamente Ah Eu Vou Levar Vou Levar Para Fazer Não Se O Que Porque Eu Pagar Por Rapaz Fazer Gente É Muito Simples Olha O Vídeo Aí Duas Três Vezes Compartilha Para Quem Não Sabe Aprender Fazer Entendeu Que É Muito Simples É Muito Fácil Você Faz O Seu Aí Tranquilamente 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 Sem Agonia Sem Pressão E Vocês Vão Ter Um Sucesso Excelente Com Ele Colou Que Eu Falei Bota Cola Em cima Espalha Olha Só Que Legal Não Pode Ficar Aberto Vou Virar Aqui Para Vocês Então Visão Melhor Olha Só Pegar Outro Botou Aqui Em cima Pressionou Pressionou Aqui Cola Ah Eu Tenho Aqui Outra Cola Paulo Tem Aquela Esqueci Não É Bond Pode Botar A Bota Também Ela Serve Mas Sempre Lembrando A Vocês Que Essa Aqui É Uma Das Melhores E Cola Mesmo Olha Só Comprou Compre De 200 Não Gente Comprou Menos De De 150 Essa Aqui Eu Comprei Errado Na Agonia Acabei Pegando Errado Ela É Muito Demora Para Descer Muito Grossa E A Outra Não Continuar Fazer Isso Com Os Enxergos Como Estão E Que Coisa Linda Que Fica Essas Plantas Né Gente Simples Você Vai Ter Aqui Eu Tinha Aqui Mais Ou Menos Na Faixa De 400 355 Plantas A 350 Plantas Tudo Simples Eu Digo Não Tenho Que Aprender Fazer Enxerto O Cara Me Cobrou Para Me Ensinar Fazer Enxerto Ele Me Cobrou 150 Reais De Rapaz É Uma Coitão Simples Alguma Tec Não Tem Que Ensinar No Se Tem Que Cobrar Tal É O Beleza Vou Aprender Depois Vem Aí Nunca Mais Ele Me Viu Uma Coisa Simples Que Você Me Faz Aí Tranquilamente Entendeu Passa Um Pouco De Gola E Olha Fecha Onde Você Fez Aquele Corte Entendeu Com Calma Com Paciência E Vocês Vão Vê Olha Só Como Ficou Olha Só O Espaço Que Eu Falo Gente Esse Espaço Aqui Embaixo Tá Vendo Tem Um Espaço Que Ele Fica Falso Sobrando Então Faz Isso Aí Que Vocês Vão Ter Sucesso Tá Bom Então Vou Mostrar Então Olha Só Fizemos Os Enxertos Esses Arredor Ele Todinha Olha Só O Espaço E Vai Em Fecha Vocês Vão Ter Esses Lembrando Pega Um Saquinho De Geladinho Sacolé Como Se Chamam Aí Cobre Bota Em Cima E Cobre Tá Bom Vou Mostrar Que Um Aqui Sobrando Vocês Pegam Gente Ó O Saquinho E Cobre Cobriu Aqui Pronto Fecha Aqui Com Alguma Fita Alguma Coisa E Pronto Então Vou Ser Um Enxerto Desse Que Era Simples Agora Vai Ser Branca Dobrada Vocês Vão Ficar Com Enxerto Magnífico Do Jeito Que Você Quiser Temos Até Uma Amiguinha Ali Ó Aranhinha Linda Do Jeito Que Vocês Vão Ter Seus Enxertos Então Tchau Tchau Não Esquece Deixar O Like Compartilha Para Ajudar Mais Pessoas E Deus Abençoe Cada Um De Vocês Gente Tchau Deixar Deixar Deixar